Música Fala galera, beleza? Hoje eu volto em mais um vídeo aqui do canal Pessoal, meu nome é IBR Bom galera, eu estou aqui em mais um vídeo de Café Race Só que pessoal, hoje é um vídeo diferente Que é É Nossa, tem uma travada Esse sempre é um negócio que burra Bom, eu estou aqui mostrando A nova Ornit Só que essa Ornit Aqui é do É do Luiz Felipe Pessoal, eu troquei com ele Ele não quis comprar Por 8 mil né Não é que a gente Trocou, é que Ele comprou sim por 8 mil Quer dizer, e eu vou E ele me mandou o arquivo dessa moto Só pra mim testar E pra ver se eu Se eu vou comprar Ele está fazendo essa Ornit aqui dourada Essa Ornit aqui dourada Por Mais do que eu Lá por uns 12 mil reais E se vocês querem que eu compre essa Ornit aqui dourada É só deixar nos comentários se você não quiser que eu não compre Então eu não vou comprar Beleza Bom Nossa É Eu vendi pra ele Nossa, ele Ele mandou um vídeo pra mim andando Com a Ornit Só que a única coisa que ele é Ele não posta vídeo no canal Porque ele não tem canal no Youtube Porque ele não gosta E tem vergonha mesmo Então Ele não faz vídeos Então vai ser muito difícil de vocês ver Ele testando a moto, né A Ornit Minha azul, né Era minha, né Agora é dele Essa aqui é muito fera, pessoal É quase a mesma coisa que a minha Só muda a cor mesmo Mas não muda a mesma cor Porque ele gastou muito caro, né Na cor dourada Ele Depois que ele ficou jogando Depois que ele falou pra mim Ele tinha conseguido mais 20 mil reais E ele gastou 10 mil Pintando Pintando Os detalhes, né De dourado E ó Ficou muito de zica, né Tá igualzinho a minha Só que mais diferente Ó Como vocês podem ver A roda também Tá 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 dourada A única coisa que não tá dourada É o É o Guidão do 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 volantinho aqui da Da moto A única coisa que não tá dourada É o É essa Coisa aqui que a flecha tá mostrando Essa coisa aqui que não tá dourada Essa coisa aqui que não tá dourada O resto tá tudo dourada É Aí a moto é tudo branca, né A moto é tudo branca Dá pra perceber Ó Vou dar uma empinada pra vocês verem Que tá É que é branco Ó É branca a moto E bom Eu gostei muito E se você quiser que eu compre essa moto Eu compro Mas se vocês não quiserem Eu não compro não Daí eu vou começar a usar a A moto rebaixada Pra gravar os vídeos Mas se você quiser que eu fique com essa aqui A Hornet É Essas icônicas aqui Escreve aqui nos comentários Ah E se você não seguiu No Twitter Ou no Instagram Vai tá aqui embaixo Na descrição Então foi isso Até o próximo vídeo Tchau Tchau